Os meus respeitos, saudações jurídicas, à semelhança do padre Frederico e do assaltante Joaquim Matos, o banqueiro João Rendeiro também saiu do país sem cumprir a pena a que foi condenada. A Maria de Jesus, a esposa dele, alegadamente mantém uma relação amorosa com outro homem. Por isso, ela ficou em Portugal e isso já lhe custou bem caro. Ela está a ser tratada de uma forma muito mais severa do que o marido que aguardou o julgamento em completa liberdade. Eu estive com o João Rendeiro apenas uma vez na vida. No dia 6 de outubro de 2010, foi em Lisboa, no Hotel Ritz, Four Seasons, onde ocorria uma solenidade destinada a angariar fundos para as vítimas do aluvião de fevereiro na Ilha da Madeira. Na comunicação social foi divulgada a uma carta escrita pelo João Rendeiro, enviada a um amigo, pouco antes de se colocar em fuga. Há cinco questões interessantes que esta missiva suscita. O texto começa com as palavras Querido António, a verdade é que este António não existe. Trata-se de uma carta escrita propositadamente para conferir um tom intimista e sincero, revelando o que efetivamente passa pelo espírito do fugitivo. Mas, na realidade, são palavras redigidas para circularem nos médias e nas redes sociais. O João Rendeiro nada menciona sobre o tal António. Não manda cumprimentos para a esposa dele, não pergunta pela família, não fala em nada que diga respeito ao seu grande amigo imaginário. A única circunstância que ele refere é quando afirma o seguinte, é muito improvável que nos voltemos a ver. Mas, por que motivo, seria improvável eles voltarem a ver-se? É improvável que o João Rendeiro regresse a Portugal. Mas o tal António, se realmente existisse, poderia ir visitá-lo as vezes que quisesse. É, portanto, uma epístola artificial que pretende surgir como um desabafo genuíno. Faz lembrar a carta que o Pedro Grilo, condenado por homicídio, escreveu à mãe com letras maiúsculas garrafais, dizendo, estou inocente. O objetivo era que a missiva fosse reproduzida nos jornais. Em segundo lugar, o João Rendeiro quer comparar-se a Mário Soares, salgado desenha, António Champalimó e ainda a uma advogada conhecedora do direito internacional. Quando Mário Soares falava em não desistir de lutar, referia-se ao combate político. Não estava a mencionar derrotas judiciais. O João Rendeiro perdeu nos processos em que foi condenado e esgotou já todos os recursos. Não faz agora sentido dizer que fugiu para continuar a lutar. A referência salgado desenha é completamente falsa. Ele foi advogado de António Champalimó, foi, mas não enquanto o industrial esteve no Brasil após a Revolução de 1974. representou-o muito antes, quando Champalimó se encontrava no México, ainda no tempo da ditadura do Estado Novo. O processo da herança SOMER levou a uma acusação criminal contra o empresário, que realmente saiu de Portugal para aguardar a decisão em liberdade. Ao ser ilibado, Champalimó voltou ao seu país. Finalmente, o João Rendeiro conta que se inspirou numa advogada que lhe deu uma informação, que era a seguinte, Direito internacional é tão válido como nacional. Curiosamente, ele não diz o nome dessa advogada. Dificilmente um jurista faria aquela declaração. A verdade é que o Direito internacional tem mais valor do que o nacional. Sobrepõe-se a ele. O ponto é que os tribunais portugueses condenaram João Rendeiro sem terem violado o direito internacional. O direito internacional foi respeitado e não faz aqui sentido dizer que o direito nacional condenou João Rendeiro e o direito internacional absorve-o. A segunda conclusão é então a de que João Rendeiro não encontra apoio em Mário Soares, Salgado Zanha, António Champalimó e na advogada anónima que desconhece o verdadeiro valor do direito internacional. O terceiro assunto diz respeito a algo que o João Rendeiro diz sabendo perfeitamente que não está a falar verdade. foi condenado em três processos num total de cerca de 20 anos de prisão. A única verdade é que ele foi condenado em três processos sendo que um deles transitou em julgado. Não são admissíveis mais recursos. Por cada um dos crimes foi-lhe atribuída uma pena parcelária O cúmulo jurídico do processo que transitou em julgado está fixado em menos de oito anos de prisão é esta pena que ele tem de cumprir. Nos outros dois processos ele tem igualmente penas parcelares inferiores a oito anos de prisão A pena única de 10 anos de prisão resulta de um cúmulo por vários crimes e tem caráter provisório porque será substituída por uma outra sanção. Quando as outras duas sentenças transitarem em julgado e caso se mantenha a condenação será realizado novo cúmulo jurídico que nunca poderá atingir 20 anos. João Rendeiro faz apelo à piedade quando alega que tem quase 70 anos e que se ficar 20 anos preso morrerá na cadeia. É verdade que no dia 22 de maio ele completa 70 anos e já não se afigura nada previsível que ele venha a morrer na cadeia. Em primeiro lugar ele não tem 20 anos de prisão para cumprir nem nunca isso acontecerá. Mas sobretudo a lei prevê um regime especial para os maiores de 70 anos. Pode requerer-se a modificação da execução da pena e ficar em casa com vigilância eletrónica. basta alegar um estado de saúde física ou psíquica incompatível com a normal manutenção em meio prisional. Depois o João Rendeiro apresenta uma teoria da conspiração que não faz sentido nenhum. Ele diz que perdeu os processos em tribunal porque o Ricardo Salgado pagou a demasiados juízes, procuradores, jornalistas e políticos para não ser incomodado. Todos sabemos que o Ricardo Salgado é desonesto. Prejudicou muitas pessoas, causou danos sérios à economia nacional e já tem sofrido condenações por isso mesmo. Ninguém duvida que o Ricardo Salgado pagou certamente a muita gente para ser favorecido. Muitas pessoas entendem que ele deveria estar na cadeia em prisão preventiva. Mas a verdade é que o João Rendeiro sempre teve um tratamento muito mais indulgente. O Ricardo Salgado já esteve em prisão domiciliária, o João Rendeiro sempre gozou de completa liberdade e demonstrou não ser merecedor de um regime coativo tão complacente. Eu peço imensa desculpa, bem anjam, muito obrigado. Obrigado.